E a neve cai por aqui, Caio Ribeiro. Já jogou com neve alguma vez na Europa? Joguei sim, Tiagão. Joguei na Itália, com bola colorida, esperando tirar neve para a gente conseguir entrar em campo. E não é fácil. O pé congela, você não sente as extremidades do dedo. É bem complicado. Vai rolar a bola num amistoso por aqui. Uma boa chance para os treinadores testarem os jogadores, Caio Ribeiro. Exatamente. É sempre mais fácil você tentar alguma coisa nova quando o jogo não vale pontos. Mas é interessante ver o que eles vão fazer. Está aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu para hoje, com um atacante centralizado e dois bem abertos. Bola roubada no ataque. Lance perigoso. E entrou! Gol! E eles tiram o primeiro zero do placar. E a gente está vendo aí o gol de novo e sem dúvida nenhuma a neve atrapalhou. Fica complicado para o goleiro, Tiagão. Por mais que você mude a cor da bola, é sempre duro jogar com neve. Ele ajeitou o corpo e bateu seco por baixo. O goleiro não teve o que fazer no lance. Carrinho limpo, preciso para ficar com ela. Marcelo. Sai daqui, bola, que você está trazendo muito perigo. Arremesso lateral para o Real Madrid no setor ofensivo. Carvajal. Benzema. Grosso. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Modric. Rodrigues. Mandou para o gol. Pegou o goleiro sensacional! Último toque da defesa é esse canteio. Camis Rodrigues. O time vai bater mais um canteio. Low check. Sérgio Ramos. Grosso. Vai aparecendo direto. E é o gol de empate! Gol! Gol! Mais um gol de finesse shot na carreira dele. A EA vai renomear para Thiago Leifert. Como que é? Thiago Leifert. Muito bom. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo Thiago Leifert. Muito obrigado. A bola vai indo de bem pé. Foi bem nela, ficou com a bola. Benzema. Kroos. Vamos ficar de olho nesse ataque. Cristiano Ronaldo. Salva a pátria, o goleiro. Sérgio Ramos. Kroos. Carrinho na neve, pelo menos não rala o joelho. E ao que parece, o Real Madrid tem tudo para garantir a vitória hoje. Tem sim, Thiagão. É o franco favorito. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Modric. Cristiano Ronaldo. Quero só ver como a equipe de arbitragem vai lidar com a neve. A gente quase não costuma ver um jogo nessas condições aqui, mas sabia que quando eu morei nos Estados Unidos, Caribeiro, joguei com uns 20 centímetros de neve? É sério? Não, é mentira. Eu morei na Flórida, nem né, Bola. A arrancada é boa e pode ser perigosa. É agora ou nunca? Bateu para o gol. Deu o rebote, bola em jogo. Marcelo. Benzema. Real. Será que em condições normais de temperatura e pressão normais para nós, tropicais, ele acertaria, Caio? É difícil saber, mas é claro que toda essa neve aí atrapalhou muito. Benzema. Arriscou. Vem o zagueiro, bloqueou o chute. Ele se esticou todo para cortar o passe. Rames Rodrigues. E aí, se não se arrisca. Chama o goleirão para jogar. Arthur. Ele chama o goleiro para o jogo. O primeiro. Tudo pronto. Começa a segunda etapa. Está sem marcação e ele vai avançando. Mandou para a área. Maravilha de interceptação no meio. Arthur. Bola na área. Low check. Caio, como é que foi o primeiro tempo do Karim Benzema? Ele foi o responsável pelo gol de empate. Assumiu a responsabilidade e deve tentar levar o time à vitória. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Perderam a bola. Low check. Faltou capricho no passe lateral para o adversário. Modric. Próxima bola. Trouxe. Benzema. Carvajal. Rodrigues. que roubada de bola, hein? Linda jogada. Rodrigues. Defesa segura do goleiro. E o juizão apitou. É pênalti. E é pênalti marcado. O juiz acertou, Caião? Acertou sim, Thiago. Mas devia ter mostrado o cartão também. É cássia, é cássia, é gol! De pênalti! O Real Madrid tomou a frente no placar. Arthur. Faltou capricho. Perderam a bola. Rodrigues. Veio. Carvajal. Trouxe. Ele passou pela marcação como se estivesse jogando sozinho. Não tinha ninguém para aproveitar o cruzamento. Artur. Bom corte ali no meio. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Pepe. Sérgio Ramos. Cristiano Ronaldo. Está sobrando o ombro para todo lado. Ah, perderam a bola. Arthur. Lowcheck. Dividida limpa. Roubou a bola. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruz. Cruz. Hum, se essa bola passa o perigo era enorme. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Momento crucial do jogo, Tiagão. Não dá para perder essa chance. Marcelo. Olha o cruzamento. Foi de soco mesmo o goleiro. Leva a bola com a bola com a cabeça erguida. Bateu. Passou raspando o Caio. Seria um gol muito importante. Ah, mudaria completamente o jogo, Tiagão. Eu acho até que a jogada foi boa. Faltou um pouquinho de sorte. Modric. Modric. Dividida firme, mas sem maldade. Bloschek. Bloschek. Bebby. Modric Benzema Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem O time indo para o ataque no final, eles acreditam no empate Opa, eles já perderam a bola O juiz viu bem a falta O cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum não O jogo termina para a comemoração merengue Vitória do Real Madrid Deu a lógica por aqui, Caio? Deu a lógica, mas acabou sendo um jogo bem mais difícil do que eu imaginava E hoje assistimos a mais uma partida de Cristiano Ronaldo Caio, o que você achou da participação dele? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo E foi importante na vitória da equipe